De volta aqui com o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde para trazer as informações da política que sempre em tempo real na companhia da Paula Sampaio e do Elivaldo Barbosa e com o convidado João Vicente Claudino, pré-candidato a prefeito de Terezina pelo PSDB. Mas essa pré-candidatura vem num cenário em que o partido num dia anunciou uma decisão na segunda-feira em torno da pré-candidatura de Fábio Novo. No dia seguinte, o Diretório Municipal da mesma sigla do PSDB apontou o nome de João Vicente Claudino como possível pré-candidato a prefeito. Pré-candidato, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Paula, Elivaldo. Só uma discussão. Boa tarde, Terezina, que é o mais importante em tudo isso. Boa tarde para você também, Paula. Boa tarde, Joelson. Também, senador João Vicente, o Elivaldo e a você que nos assiste aqui. Elivaldo, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, Joelson. Boa tarde. Boa tarde, senador João Vicente, Paula. E vamos aí, primeiro, saber, né? Podemos chamar de pré-candidato? Essa é a primeira pergunta. Até falei com o Elivaldo Barbosa. Podemos, Elivaldo, chamar de pré-candidato? Bom, ele explica para você. O senhor é pré-candidato pelo PSDB. Olha, Joelson, eu decidi voltar à filiação do partido em abril do ano passado. Então, voltei ao caminho que eu iniciei na política, que foi o PSDB em 97. Procurei o partido, manifestei a minha discussão e, principalmente, sempre reafirmei que o PSDB deveria ter um candidato a prefeito, Terezina. Sempre defendia a candidatura do PSDB, porque é uma coerência histórica da história do PSDB. De 92 a 2020, do professor Alferraz, que foi eleito em 92, a disputa do Clube Montezuma em 2020, a prefeito. Todos os anos de eleição municipal, o PSDB teve. Como sempre teve do seu lado, por coerência histórica, os seus aliados. E os adversários, até por coerência histórica, ficaram os mesmos durante todo esse período, na história que o PSDB construiu em Terezina. Então, defendi no partido, seguimos um caminho de visitar o ex-governador Tachere Sá, ex-senador. Fomos senadores juntos no Senado Federal. Fomos à direção nacional. Naquela época, o presidente era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Fizemos todo o périplo normal, formal, de enfatizar não só o nosso desejo, mas a importância que o PSDB do Piauí tem e de Terezina tem para a cidade, como também para as políticas públicas, que o próprio PSDB nacional sempre utilizou do êxito da administração de Terezina. Então, nós fizemos isso. Houve um momento que o ex-deputado Luciano decidiu que era melhor compor. Então, fui, mesmo sem participar do diretório, fui um filiado vencido naquele momento. E dialogou com o senhor sobre o assunto? Dialogou, discutiu, colocou o pensamento dele. E quando foi a partir do fato da deputada Bárbara, em outubro, que ele se posicionava até de uma maneira muito dura em relação à saída da oposição da deputada Bárbara, ele voltou a colocar a candidatura própria do PSDB. E eu reafirmei que, a partir daquele momento, ele teria no meu nome um eleitor. Eu defendo a candidatura própria e defenderia ele também como candidato. Ou como se o PSDB quisesse compor uma chapa. Agora, diante dos fatos, eu quero até só lhe fazer um adendo. Ontem, a reunião do Diretório Municipal do PSDB, uma reunião formal, seguindo o estatuto, cumprido todos os artigos que determinam a convocação de uma reunião de um Diretório, com pauta pública. O que eu entendo é que, segunda-feira, o que houve foi a decisão de um pré-candidato que abdicou da sua pré-candidatura para apoiar outro candidato. Isso é legítimo, como foi a deputada Bárbara em outubro. Ele não levou o PSDB, então, para ele? Não houve uma convocação formal do Diretório. Foi publicado onde? Convocado como? Certo? Outra coisa, hoje o PSDB faz parte de uma cidadania, com cidadania, de uma federação. Ainda não foi composto, pelo que me consta, nem do Comitê da Federação para as Eleições Municipais. Eu vi o Elivaldo publicar na sua coluna o novo presidente da Federação do PT, PV e PCdoB, que é o Zé Carvalho, indicado pelo PCdoB, a do PSDB e do Cidadania, pelo que me consta, ainda não foi constituída. Tem que os dois partidos reunir, porque ela, sim, determina também o caminho. Que tudo isso é homologado pela Executiva Nacional, porque Terezinha é uma capital de Estado. Senador, os próximos passos dessa pré-campanha, o senhor agora como pré-candidato, o senhor avalia que deve prevalecer, de fato, esse entendimento que foi feito ontem na reunião do Diretório Municipal, ou deve ter alguma palavra ainda do Diretório Nacional sobre esse posicionamento do PSDB aqui em Terezinha? Olha, Paulo, pelo que eu li, eu não li todo o Estatuto da Federação. Nós temos que tratar os dois como corpo único, PSDB e Cidadania. Nada é dissociado. Temos que caminhar junto. Esse casamento eleitoral foi realizado e ele tem que ser cumprido. Gostando ou não gostando do noivo, querendo ter mais candidatos... Pelo menos até 2026, né? É, não tem jeito. Até 2026 e nós temos um entendimento excelente com Cidadania, com Mário Rogério. Então, isso aí não há problema nenhum. Agora, é diferenciado as eleições municipais de cidades com menos de 100 mil eleitores e as cidades capitais, as 26 capitais, as cidades com mais de 100 mil eleitores. Então, essas cidades são diferentes dentro do contexto geopolítico do Brasil e tem que ser homologado pelo nacional. É verdade. Desde que se cumpra todos os trâmites estatutários e legais dos dois partidos e da federação. Então, esse é o caminho que deve ser seguido. Eu acho que é o caminho que nós devemos ter daqui para frente. Mas eu insisto aqui, senador, no castanamento da Paula, porque os dois lados estão aí anunciando que há influência do Diretório Nacional para apoiar uma tese ou outra. Ou seja, quem apoia a aliança com o PT acha que já tem um trabalho de convencimento da Direção Nacional Tucana para essa aliança. E esse outro lado, que o senhor integra, faz parte, que foi discutido ontem no Diretório Municipal, também nessa mesma linha, afirmando que a tendência é o Diretório Nacional acatar a tese da candidatura própria ou uma aliança no campo que o PSDB atua aqui no Estado. Como é que o senhor avalia o posicionamento que pode ter o direcionamento do Comitê Nacional? Não, nós já estamos, até nós, eu quero lhe dizer, Elivaldo, nós não tínhamos contato com o Nacional, não, até de ontem para hoje. Nós estamos seguindo o trâmite formal do partido, do que o partido e seu estatuto regem. E a diferença básica e primordial é, na defesa de uma estratégia, está uma parcela do partido que vai apoiar uma outra candidatura sem compor nem chapa majoritária. Na outra, é uma candidatura que se propõe a ter uma candidatura própria, majoritária, num primeiro, e deixamos a disposição do partido para fazer esse encaminhamento, até porque eu tenho que ter a confirmação da minha filiação ao partido, que até agora pela manhã o presidente municipal ainda não tinha me informado se efetivamente eu fui filiado. Você não sabe como é que está essa situação? Eu tenho que ver, eu espero que tenha sido, para não ter mais essa surpresa, mas tem tempo para resolver isso. Então, se propõe a ter uma candidatura própria do partido, então são dois cenários bem distintos. Um é você compor uma coligação que fere a história do PSDB de Teresina, que sempre teve na composição majoritária e sempre, no mínimo, com o prefeito, porque na maioria, como foi o caso de 92, teve, foi prefeito e vice, foi o professor Alferrais e Chico Gerardo, então teve dois cargos, certo? Então, no mínimo, o prefeito e a outra não tem nada. Não tem nada. É ser coadjuvante total dentro de um processo. O senhor coloca o seu nome à disposição e essa apresentação é feita durante uma reunião que aconteceu ontem, onde algumas das lideranças falaram sobre a possibilidade de uma aliança desse grupo com Silvio Mendes. Como é que está esse ponto dentro do diretório municipal, dentro das lideranças que participaram do encontro de ontem? A necessidade de dialogar com o Silvio estará onde para viabilizar? Olha, isso, Joelson, foi colocado, inclusive, na convocação, no edital de convocação. Quais eram os temas do edital? Foi muito aberto, transparente, público. Quer dizer, candidatura própria. O PSDB municipal nunca abdicou desse processo e deu voz a isso. Possibilidade de coligações com outros partidos e cuidado da chapa proporcional, que até agora não houve esse cuidado. Só o cidadania se movimentou e tem se movimentado melhor. Então, isso é muito natural dentro do processo político. Eu acho que o Silvio Mendes foi prefeito duas vezes em Teresina pelo PSDB. Está hoje numa outra sigla por circunstâncias políticas que é tão longo esse caminho e vem da eleição estadual de 2022, está certo? Mas isso não impede. É natural, é natural se discutir isso e ter pessoas que defendam tanto uma tese quanto outra tese dentro do PSDB. Eu não encontrei ontem no PSDB municipal, foi as pessoas que defenderam a tese do caminho que um pré-candidato tomou em apoiar outro candidato à prefeitura. Tem a possibilidade de uma composição com o seu nome também. E Silvio Mendes é possível? Claro. Meu nome ou qualquer outro nome, isso é muito natural. Mas a veto à aliança com o PT decidido ontem nessa reunião, senador? Isso aí era uma pergunta que tinha que fazer ao presidente e ao diretor municipal, porque foi feito ata, seguido todo o rito normal. Então, eu não sei se isso foi incluído na ata ontem da reunião. Senador, como é que o senhor avalia o posicionamento de alguns membros do PSDB que têm colocado que essa aliança com a pré-candidatura do deputado Fábio Novo, com esse grupo do Partido dos Trabalhadores, passa por uma estratégia de sobrevivência do PSDB aqui em Teresina? O senhor avalia que, de fato, é um caminho ou teria outra saída? Eu estou achando que está havendo uma confusão no significado da palavra sobrevivência. Porque eu entendo que nós que vivemos como seres humanos buscamos a nossa sobrevivência diária. Na política não é diferente. Na política, eu acho que quando o deputado que hoje está no progressista Mardem Menezes decide um apoio ao candidato do PT em Teresina, ele está buscando a sobrevivência política, porque ele está no mandato político. Ele é deputado estadual. Agora, eu, que quero voltar à vida pública, o ex-deputado Luciano, que quer voltar à vida pública, aí não é sobrevivência política. É tentar ressurgir na política. É voltar à política, colocar seu ânimo, sua disposição, para que venha servir, através da missão política, o desafio de administrar uma cidade tão complexa como Teresina. Não é sobrevivência política. Há uma coisa bem diferente. Seres sobrevivência é aqueles que já estão. E, normalmente, Paulo, João Elso e Alivaldo, normalmente se usa a osta tão corriqueiro de dizer que qualquer entendimento, até esdrúxulo, até muito estranho, é que se faz em bem do povo e da população. Quando é que os políticos vão admitir que faz em bem próprio? próprio, para tentar voltar à política, ou tentar sobreviver à política, onde a população nem consultada é, nem consultada para aceitar aquele caminho que ele mesmo escolheu. Está certo? Então, eu sempre gostei de fazer dessa maneira, de uma maneira transparente, e sempre entendi que política é missão. E eu estou tentando voltar e colocar meu nome, meu trabalho, minha história de vida a serviço de Teresina. Alivaldo. Com que disposição, senador, já que o senhor abordou esse tema? O senhor já foi candidato e se elegeu senador em 2006, foi candidato ao governo do Estado em 2010 e agora se propõe, depois dessa trajetória política, uma possível candidatura à Prefeitura de Teresina. Qual a sua disposição para enfrentar esse desafio? Disposição de servir a toda uma cidade que me acolheu, que me tornei Teresina, que aqui me formei, que aqui cresci, aqui tive filhos, aqui pretendo ficar até o dia que não estiver mais em vida, de servir o povo do Piauí, que é a minha casa, é a minha cidade, e procurar fazer o que eu fiz na minha vida política, certo? Ontem, no PSDB, até citei algumas coisas, que talvez eu tenha errado na minha vida política, de falar pouco o que fiz. Lembrava lá com Augusto Brasília, do Parque da Cidade de Adania, que nós fizemos, dos projetos das saídas de Teresina, tanto da 316, de 343, foi nós que conseguimos em 2007, com o ministro Alfredo Nascimento, de aumento de UTIs do Hospital HUT, de equipar mais de 40 UBS, do elevado da Tabuleta, de estradas na zona rural de Santa Tereza, Cajaíba, Boquinha, de reformas de campos de futebol, de aqueles elevados em cima da Via Férrea, ali próximo ao Mafuá, Darlido Nogueira, Quintino Bocaiuva, Doutor Areia Leão, de calçamentos, de asfaltamento, de obras que foram feitas em Teresina. Aí muita gente, até ontem, quando eu falei, até o ex-prefeito, o ex-candidato a prefeito Cléber Montezuma, que foi candidato a prefeito, e disse assim, rapaz, você tem até um defeito dos PSDBistas, é não falar o que faz. Então, eu, pelo menos ontem, tive um espaço para poder rememorar tudo isso. Então, por ter feito e por querer fazer mais, é que nos estimula. Rapidamente, senador, para a gente ir terminando, mas qual o próximo passo que o senhor acredita que é preciso ser dado na sua pré-candidatura? Confirmar que vai para a disputa, depois começar a dialogar a formação dessas chapas proporcionais, como é que o senhor está montando um cronograma de ações? Primeiro passo, confirmar minha filiação. Segundo passo, porque senão eu sou inelegível. Segundo passo, eu sempre gostei de começar pelo início. Eu acho que o que dá força ao partido são as chapas proporcionais. Então, ajudar na formação da chapa proporcional do PSDB com cidadania. Terceiro, é poder visitar o nacional, eu não sei quando, para levar a nossa, reafirmar o nosso desejo. E estar à disposição mesmo, efetivamente, combinado com o municipal, combinado com as lideranças, tanto do PSDB quanto da cidadania, e definir um trabalho para o Terezinha, uma caminhada e aprender com o povo, que ele é que nos ensina mais. Senador João Vicente Claudino, pré-candidato a prefeito de Terezinha, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Um bom trabalho a todos vocês.